Canto, pego e choro Música também gravada por Darlina Arendo Preste atenção Dinheiro não paga, perdido para sempre A pessoa amada E por isso hoje estou desse jeito Não acho remédio Pra curar desfeito Canto, pego e choro Por causa daquele amor Canto, pego e choro Para não amar minha dor Viu? O Barbosa nosso inclusive já tá na vez ali O nosso que vem Pra gravar de dia Pensando em ganhar Entrei neste jogo Mas fui reprovado Na prova de fogo Porque o amor Dinheiro não para Perdi para sempre A pessoa amada E por isso hoje estou desse jeito Não acho remédio Pra curar desfeito Canto, pego e choro Por causa daquele amor Canto, pego e choro Para não amar minha dor É, Ferreira E por causa daquele amor